É, e agora a gente abre espaço para as montadoras. A gente separou aqui um resumo de alguns destaques apresentados em 2018. É, e teve um montão de novidade mesmo, viu? E quem vai mostrar pra gente é o Leandro Tavares. Pode nem parecer para quem está na rodagem. Encontra com certa frequência modelos antigos de caminhões. Mas o FH completou 25 anos em 2018. Mantendo a tradição de edições especiais, a Volvo apresentou em Curitiba um modelo comemorativo, equipado com tudo o que ela tem de mais moderno no mercado brasileiro. Como parte das ações de 25 anos, a Volvo buscou pelas redes sociais o FH mais antigo no Brasil. Quem respondeu ao chamado foi Henry Mayer, filho de Valdemar Mayer, um dos primeiros donos de FH12 do país. Meu pai sempre comprando as inovações da Volvo. Ele apostava na marca desde o início da Volvo no Brasil. E sempre comprando os modelos, trocando de caminhões, as inovações e a evolução. E aí em 94 surgiu esse, ele comprou, eu fiz a primeira viagem, aqueles cuidados todos do pai, cuidado com o caminhão, o caminhão é macio, o caminhão é isso. Qual que tem um lugar mais especial no seu coração? Os veículos mais novos ou aquele de 94? Pais, o de 94, com certeza, porque foi assim, eu vivi fora do país, quando eu voltei esse caminhão que o pai dirigiu ele a vida toda, até ele não poder mais, ficou doento, e eu assumi esse caminhão desde então. Ele estava vivo nessa época, eu fui melhorando ele, porque ele ficou meio abandonado, o pai não podia cuidá-lo, e brigando assim, no bom sentido, com a minha esposa, porque ela, pô, está investindo demais nesse caminhão, está investindo, investindo, então tem com certeza esse amor pelo veículo. Porque aquele prazer de ver ele rodando e sentir a cada olhada nele a presença do meu pai, porque ele gostava muito do caminhão. Quem acompanha os lançamentos do mercado de caminhões já estava por dentro. A nova geração Scania era cada vez mais uma realidade próxima para o Brasil. O que ninguém esperava é que um convite para visitar a fábrica da Scania em São Bernardo se transformaria numa festa de pré-lançamento das novas cabines P, R, S e XT. Com o lançamento, a marca agora conta com 19 combinações de cabine, contra as 7 que são oferecidas atualmente. A fabricante afirma que com as novidades, tanto no trem de força quanto na aerodinâmica das cabines, os conjuntos chegarão a economia de 12% no consumo de combustível. A nova geração Scania está preparada para acompanhar o desenvolvimento de combustíveis renováveis, uma preocupação que a fabricante sueca mostra desde a matriz. Pode ser um trabalho de formiguinha para mostrar a importância de preservar a terra para as futuras gerações, mas a Scania está disposta a fazer a parte dela. Acesse o nosso site www.scania.com.br